Fala galera, salve, salve, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Catazinha aqui, bora de dicas para Eurocopa aí no Rei Pitaco, vídeo muito rápido, então fica comigo até o final, tamo junto, deixa o seu like aí se você gostar do nosso conteúdo, bora lá! Então bora lá falar desses dois jogos aí, né? Às 15h45, lembre-se que o mercado fecha um minutinho antes, ou seja, às 15h44, então corre aqui, pega essas dicas, vai lá montar os seus times, tá? A gente tem ali, Holanda contra Gibraltar, é isso mesmo, Holanda favorita para esse duelo aí, Gibraltar acabou perdendo seu primeiro jogo por 3x0 ali, se eu não me engano foi para a Grécia, né? E a Holanda tomou essa pecada aí da França de 4x0, ou seja, a Holanda precisa se recuperar, para isso ter um jogo mais fácil aí pela frente às 15h45. Já o próximo jogo aqui que o Rei Pitaco separou para a gente foi Irlanda contra a França, a Irlanda ainda não estreou nessa Eurocopa, vai estrear aí diante da França, né? Jogando em casa, a França como eu havia dito para vocês aí, ganhou da Holanda de 4x0, né? Então a França realmente aqui muito favorita, Holanda e França favoritaços para esses dois jogos aí, mas a gente tem que contar ali, né, que podem acontecer algumas coisas, por exemplo, a França e a Holanda tomar gol, né? Derrota eu acho bem difícil, mas também pode acontecer, a gente também tem que contar aí com essa probabilidade, mas a maior probabilidade aqui é de vitória ali, né, fácil para a Holanda e para a França também, né? E quem sabe aí até mesmo com a goleada, tá certo? Então dito isso, bora lá montar os nossos times, vem comigo aqui, bora lá! Mas antes, é claro, vamos falar aqui do nosso plano de sócio, né? Se você quiser dicas extras e exclusivas aí para o Rei do Pitaco, para o Cartola também, né, com times prontos, análise, estatística, probabilidades e muita informação que vai te ajudar realmente a ser lucrativo aí, vem com a gente. Plano de sócio, primeiro link da descrição aí, tem o plano mensal, você entra ali, né, R$29,90, você testa durante o mês aí, se gostar, renova e tem o plano anual ali que você paga somente uma única vez, né, e fica o ano inteiro aí, ou seja, de março até dezembro, menos de R$10 ali por mês, vai te ajudar bastante, vai economizar o teu tempo aí, né, com suas análises, correr atrás de informação, tem tudo no nosso plano aí, beleza? Primeiro link da descrição, vem com a gente, bora lá! Então, tamo junto, bora lá! Já estamos aqui no nosso aplicativo do Rei do Pitaco, mas gostaria de convidar vocês para entrar na nossa liga grátis, tá? Link aqui na descrição, então no cardzinho que vai aparecer aqui para vocês, é só assistir o vídeo para vocês saberem como que entra na liga clássica grátis aí do Catarzinho, tá? Lembrando que essa liga vale grana aí, tá bom? Então é só clicar no cardzinho aqui em cima, ou então clicar no nosso canal aí e procurar por liga grátis do Catarzinho, beleza? Tamo junto, é isso aí, ó, e tem os nossos grupos do WhatsApp, grupo do Telegram também, se você quiser entrar, todos no link da descrição aqui para vocês, tá certo? Então vamos lá, galera, vamos montar nosso time aqui para a Euro. Aqui, galera, cara, muito favoritismo ali da França, né? Diante da Irlanda. A Holanda precisa vencer, né? Porque perdeu ali, é feio, né? Para a França, né? Tomou um 4x0, tem desfalques, a Holanda tá? Então vou fazer o seguinte, eu vou de defesa da Holanda, a gente vai ter que achar um outro jogador ali, né? Eu não vou colocar no 5-3-2, apesar de a gente ter que fazer algo nesse sentido, mas eu não vou colocar, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o Aki aqui no banco, vamos colocar o nosso goleiro aqui, o Klesem, aqui, fechamos assim. Eu acho que nem assim, eu vou colocar até o técnico da França também. Então, basicamente, é essa a nossa base. Aí o que eu vou fazer? Se bem que no 5-3-2 também é uma boa, só que a gente perde um atacante, né? E aí perder um atacante com jogos que tem a tendência a gols, também é um problema. Você pode fechar desse jeito aqui, ou então no 5-3-2 também, né? Dessa maneira aqui, ó. Colocando ali o outro zagueiro da Holanda. E aí, ó, a gente vai, tira os filtros aqui da Holanda e vamos lá. Tio Ameni, o cara desarma bastante, né? Desarmou bastante nesse primeiro jogo aí, ó. Foram ali, ele deu uma assistência também, né? Mas ele fez bastante pontuação de média básica, ou seja, 4.40 ali de média básica. É um cara que pontuou até mais. Mesmo se não tivesse tido assistência, eu tinha pontuado muito mais ali do que o Rabiot. O Rabiot é um cara que chega à frente ali também, em condições de participar do jogo. A Ináldon fez 3.20 aí, diante da França, né? Um jogo mais difícil. Aqui eu creio que contra Gibraltar, que ele possa fazer uma pontuação melhor ali. Leon Waking, Chavin Simons, né? Vamos colocar o Chavin Simons aqui, uma boa. Torrila, Valarino. Esses outros jogadores ali dessas duas outras equipes aí, bem complicado, tá? Da Irlanda ali, né? Eu não conheço a maioria deles, então não posso falar com tanta propriedade assim. Mas eu creio que dá pra apostar em uma peça ou outra aí, né? Pra gente tentar diferenciar. E é isso. Deixa eu ver se tem alguém nulo aqui que a gente possa estar utilizando. Tio Han, Vermin, Klassing. Klassing é uma boa também, o volante, mas tem uma chegada. Gravemberg também tá ali, né? Pode ser uma boa também, só que não jogou, né? Não sei se vai pra jogo aí. Lembrando que a Holanda não tem Gakipo, não tem De Jong também, né? Tão fora aí, então perde muito no meio de campo ali. Cara, vamos de Wijnaldum. E aqui... Não tem nem o que dizer, né? O Kylian Mbappé e Griezmann. E aqui, assim, a gente fecha agora, né? Ferguson, Olivier Giroud ali, pra ver quem vai ser o centroavante, né? Se vai ser o Colomboane ou Giroud. E aí a gente coloca Memphis Depay no banco. A gente fecha aqui com... Vamos fechar assim, vamos fechar com um antinegativo, né? Dufres. A gente coloca aqui o Theo Hernandes. E a gente fecha aqui com o técnico da França. E aqui a gente coloca o Rabiot no banco. Ficou um time bem legal aí, mas é um time bem óbvio que a maioria do pessoal vai fazer, né? E o que eu havia pensado, primeiramente, deixa eu até salvar esse time. Eu vou salvar esse time. O que eu havia pensado primeiramente é o seguinte. Faz isso aqui, ó. Tira esse zagueiro. A gente ganha um atacante. E aí a gente faz o quê? A gente pode colocar o Giroud ou o Colomboane ali no antinegativo. Malen, Berghost. E aí a gente tem o Bergwitz também. Podem ser bons nomes ali pra gente tá colocando. Pra até tentar diferenciar um pouco, né? Porque a galera deve colocar o Coman. Deve colocar os mais conhecidos ali. Vamos colocar o Bergwitz. Vamos deixar o Depay. Ou então a gente já vai de Depay lá direto. Né? Aqui. Já coloca o Depay aqui, que deve ser o Homem Go aí. Coloca o Coman aqui no banco. Também não deixa de ser um bom time, né? A gente perde defensivamente e ganha no ataque. E aí, quando a gente perde defensivamente, a gente tem que torcer pro SG segurar, né? Segurar o SG ali pra segurar aquela pontuação. E quando a gente coloca no ataque, a gente tem que torcer pro cara fazer gol ali ou dar assistência. Beleza? Então deixamos assim o nosso time, ó. Fechamos dessa maneira aí. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like. Fala pra nós aqui qual vai ser o seu time. Se você vai apostar ali numa zebra ou outra. Será que dá pra apostar na defesa ali da Irlanda, né? Eu acho que a Irlanda é a seleção mais forte ali. Gibraltar é uma seleção bem fraca ali, bem abaixo mesmo, né? Mas como essa Holanda aí tá capengando aí, tomou 4 da França. Não tem aí o Gakpo, não tem ali o De Jong. Pode ser que também, mas é bem favorito aqui diante de Gibraltar. Então não tem jeito, né, mano? Então, ó. Deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal. Entra nos nossos grupos do WhatsApp, do Telegram também. Vai na nossa Liga Clássica Grátis aqui em cima, ó. Qualquer canto aqui você vai aí no cardzinho que vai aparecer pra vocês, tá bom? Valeu!